Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre ICMS de produtos intermediários, entender como é que funciona esse crédito, entender toda essa sistemática neste vídeo. Então me acompanha até o final, vamos lá! Olá, seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Charles Nunes Fran, sou contador e perito e hoje eu te convido a se inscrever no canal se você está acompanhando os vídeos e acionar o sininho das notificações. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre ICMS de produtos intermediários. Então vou fazer uma explanação bem rápida e resumida para que você entenda no final como é que vai funcionar esse crédito. Bom, hoje especificamente eu quero falar com você que é um pequeno industrial, tem uma pequena indústria média ou até uma grande indústria e ainda não tem esse tipo de informação. O que acontece hoje? Na verdade a gente tem os insumos, os insumos de produção. Diferente de uma revenda de mercadoria onde você compra o produto pronto e só revende, não há transformação ou o próprio prestador de serviço também, ele agrega ali o conhecimento dele e vende o serviço que é intangível. Na indústria você pega os insumos e transforma num novo produto. Bom, o que que é esses insumos? Dentro da classificação da própria Receita Federal, insumos são matéria-prima, material intermediário e material de embalagem. Esses três compõem os insumos para formar um novo produto. Na esfera federal já está consolidado esses três itens que eu mencionei, aproveitamento de crédito, piso, cofins, IPI, no caso da indústria, que são impostos federais. O problema está no imposto estadual, que é o ICMS. Cada estado tem a sua legislação, mas existe aí uma unificação através do convênio, através da lei Candir, que deixou isso um pouco confuso. Vou explicar como é que vai funcionar isso. A matéria-prima que está dentro dos insumos e o material de embalagem compõem o produto. Exemplo, se você tem uma indústria de embalagem plástica, onde você transforma o polietileno em uma embalagem e embala isso para a entrega do produto, você tem um novo produto, onde saiu da matéria-prima, para a entrega ao cliente. Só que existe a figura aí do material intermediário. Exemplo, digamos que você tem dentro da tua fábrica lá, uma faca que corta ali o plástico para separar esses produtos. Então, essa faca, ela sofre desgaste. Sem ela, você não faz o produto, mas ela não compõe o teu produto. Então, não tem pedaço de faca dentro do teu produto final. Você tem a matéria-prima e tem a embalagem, mas não tem isso. Então, isso sempre foi uma discussão se isso se enquadraria como material de uso e consumo. E aí, o material de uso e consumo hoje não gera crédito. Então, sempre houve essa discussão e houve teses defendidas que agora estão sendo divulgadas pelo judiciário, por entendimento de tribunais, que realmente esse material intermediário far jus ao crédito de ICMS. Aqui eu coloco um parênteses. Fica aqui uma ressalva para você realmente levantar e verificar se você já está aproveitando esse crédito de ICMS ou ainda não, que pode ser aproveitado dos últimos cinco anos, recuperando esse valor. Olha só. E aí, dentro dessa tese, sempre houve o questionamento sobre a legalidade, os entendimentos de aproveitar o crédito do ICMS ou não. A legislação estadual nunca teve clareza sobre isso. O respaldo maior sempre estava sobre a legislação federal. Então, pegando o gancho da legislação federal, houve sim um desentendimento que muitas indústrias começaram a aproveitar o crédito de ICMS sobre produto intermediário. Com a seguinte tese, sem esse produto intermediário que eu usei, o exemplo da faca que corta esse material, não tem como finalizar o produto. Então, ele é essencial no processo produtivo. No entanto, ele faz parte da categoria de insumos, que aí, repito, material, matéria-prima, intermediário e material de embalagem. Esses três são essenciais aí à composição do produto final. Sendo essencial, sim, dá direito ao crédito, tanto dos impostos federais quanto dos impostos estaduais. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, tem dúvidas sobre o teu negócio, se você tem aproveitado esse crédito ou não, ficou na dúvida, na descrição desses vídeos tem os meus contatos. Eu ou algum analista especializado pode te atender e te ajudar aí com relação à recuperação do crédito, se foi recolhido, talvez, indevidamente. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, muito sucesso e te vejo nos próximos vídeos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.